Olá! Quer saber o que é notícia na UFSM? A gente mostra pra você toda semana aqui no TVC. A semana foi intensa para os estudantes do curso de Medicina Veterinária. É que de segunda a sexta aconteceu a 23ª edição da Semana Acadêmica. Na programação, palestras e minicursos que apresentaram as novidades nas áreas de pequenos e grandes animais. O evento foi promovido pelo Diretório Acadêmico do curso e destinado para estudantes e profissionais da área. Como qualificar as universidades públicas e cooperar para a integração internacional além da inserção social? Foi para refletir sobre isso que a UFSM recebeu um grupo de profissionais com grande experiência e atuação mundial. Nos dias 8, 9 e 10 de abril, eles representaram 36 instituições na primeira reunião anual de assessores da UGM, Associação de Universidades Grupo Montevideo. O evento recebeu delegados de diversos países da América do Sul para discutir iniciativas que melhorem os programas de intercâmbio, como, por exemplo, a reforma das grades curriculares, para que o aproveitamento de disciplinas dos intercambistas seja mais efetivo. Hoje pretendemos, como resultado, um conjunto de consejos ao Concejo de Rectores, um conjunto de, digamos, de propostas ao Concejo de Rectores, a nos efectos de que o Concejo de Rectores possa tomar resoluciones sobre os programas de mobilidade acadêmica, sobre os programas como a Jornada de Jóvenes Investigadores, da UGM, ou os programas de relacionamento com a sociedade, ou os programas vinculados à extensão universitária, à ciência, tecnologia e inovação, ao pôr-grado, enfim, e muitos outros. Isto, para nós, é motivo de muita satisfação, porque vem ao encontro, desde a sua origem, a criação desta universidade pelo Dr. José Baleira da Rocha, já tinha como preceito básico de sustentabilidade da universidade, e era exatamente a internacionalização. A AUGM é uma associação universitária internacional que engloba 38 instituições federais da América do Sul. A participação neste grupo viabiliza a promoção de intercâmbios e outras ações que beneficiam toda a comunidade acadêmica da UFSM. No último ano, 24 estudantes realizaram mobilidade através da associação. O Lucas foi um deles, e garante que a experiência vale a pena. Eu fui para a Cidade Leste, no Paraguai, e fiquei um semestre lá. Bom, a SAI, desde o começo, se mostrou sempre disponível para qualquer tipo de informação, sempre acessíveis, e tanto no próprio site, fornece muitas informações, e na AUGM também. No próprio site, tu vai buscando, meio que por tua conta, tu vai buscando as informações necessárias, e que caminho seguir, que documento conseguir, com quem falar. Eu sou um Lucas antes do intercâmbio, um Lucas depois do intercâmbio. Eu mudei a minha maneira de ver o mundo, de ver as outras pessoas, assim. E o que me motivou foi justamente esse crescimento, buscar o crescimento profissional, que tu encontra, querendo ou não, praticando aulas, outras técnicas, na minha área das rurais, no caso, e também o crescimento pessoal, né? A Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, é um órgão ligado ao gabinete do reitor, e ela possui algumas peculiaridades importantíssimas, e eu considero estratégicas, para a nossa universidade. Por exemplo, programa de mobilidade de alunos de graduação e pós-graduação. Recebemos muitos alunos da América do Sul, enviamos muitos alunos para as universidades membros da UGM, e da mesma maneira também temos o programa de escala docente. A escala docente permite que os nossos pesquisadores, professores aqui da universidade, passem alguns períodos diversos, períodos variáveis, nas universidades partícipes da UGM, e também recebendo pesquisadores. Esse intercâmbio, essa simbiose, ela permite uma maior qualificação das atividades desenvolvidas. Sempre que você se abre para outros grupos de pesquisa, outros núcleos que envolvem ciência, tecnologia, inovação, você ganha em qualidade. A participação na UGM representa um dos principais vínculos da instituição, Mas também existem outras iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, para projetar a universidade no exterior. Atualmente, além da UGM, a universidade mantém vínculo com mais de 130 programas de mobilidade. E em 2018, recebeu 31 alunos e enviou 140 acadêmicos para fora do país. 29 docentes e 8 técnicos administrativos da UFSM também realizaram mobilidade. Qual o fim principal disso? Melhorar a qualidade do ensino, desenvolvimento tecnológico, inovação e internacionalização. Nós temos intercâmbio e acordos de cooperação com universidades de todo o mundo. Temos principalmente na Europa, Estados Unidos, inclusive na Austrália. Em praticamente todos os continentes que nós temos, estamos expandindo. Tem que aproveitar enquanto ainda tem essas oportunidades. E a Universidade Federal daqui de Santa Maria tem vários convênios legais, tem vários intercâmbios legais. E tem que aproveitar. A minha dica é para que vai e eu garanto que não vão se arrepender. O encontro dos delegados assessores da UGM é uma reunião de caráter consultivo e preparatória para o Conselho de Reitores, que deve ocorrer no mês de maio, na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teve evento solidário nesta semana no campus. A iniciativa foi da editora UFSM e do Centro de Comunicação e Voz, Carla Viegas. No dia 9 de abril, a quarta edição da palestra Oratória Solidária – A Comunicação Faz a Diferença foi ministrada pela fonodióloga Carla Viegas. Para participar do evento, os inscritos trouxeram cadernos para a doação. E falando em oratória, no dia 16 de abril acontece a celebração do Dia Mundial da Voz, que foi criado aqui no Brasil em 1999 e depois passou a ter expressão internacional. O objetivo da Sociedade Brasileira de Fonodiologia é promover a conscientização da população sobre a importância da voz humana e também o alerta sobre como diagnosticar sintomas precoces de doenças, como o câncer de laringe. Em alusão à data, a UFSM promove o evento Voz, Postura e Respiração, às seis da tarde, no Auditório Gulerpe, do Hospital Universitário de Santa Maria. A atividade é uma parceria do LabVoz e dos Diretórios Acadêmicos, da Fisioterapia e da Fonodiologia. No dia 11 de abril, o reitor Paulo Burman recebeu uma comitiva de representantes dos municípios de Júlio de Castilhos e Dilermando de Aguiar. A reunião discutiu a participação da UFSM em atividades desenvolvidas nas comunidades destes municípios. No dia 10 de maio, a UFSM participará do Dia de Campo, que terá como tema Alternativas para a Agricultura Familiar, em julho de Castilhos. E em agosto, de uma atividade na Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentim Baxanello, em Dilermando de Aguiar. Durante o encontro, o reitor reforçou a importância da aproximação entre a UFSM e a comunidade e também da sociedade reconhecer e valorizar a universidade pública e suas contribuições para o desenvolvimento da região. A Páscoa está chegando e com ela a quarta edição da Caça aos Ovos, da editora UFSM. Nos dias 16 e 17 de abril, os ovos premiados estarão espalhados pelos Restaurantes Universitários 1 e 2, no campo-sede da universidade. Então, se você enxergar um desenho de ovo escondido em algum cantinho do rua, já sabe que é um brinde. Depois de encontrar os ovos, é só passar na editora e resgatar a sua surpresa. E a edição do TVC vai ficando por aqui. Não esquece que a gente tem um encontro semanal para você ficar por dentro do que é notícia na UFSM. Até a próxima!